Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida agora e sobre a sua família também, amém? Eu sou o pastor Antonio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui com você mais um dia buscando a presença do Senhor e também meditando na sua palavra. Irmãos, aqui eu não falo de religião, eu falo apenas dos ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da Bíblia, porque foi isso que transformou a minha vida e vai mudar a sua também, amém? Eu não sei se você já reparou, mas muitas vezes, irmãos, a gente tem aquele desejo tão forte de obedecer a Deus, de andar na palavra dele, mas parece que as nossas atitudes acabam sendo totalmente contrárias, não é assim? Muitas vezes você quer fazer o bem e você acaba fazendo o que é errado. O apóstolo Paulo mesmo disse, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer ou não faço, mas o mal eu estou sempre praticando. Quem poderá me livrar desse corpo de morte? E o mesmo apóstolo Paulo responde, graças a Deus, por meio do nosso senhor Jesus Cristo, que eu agora estou liberto do poder do pecado. Irmãos, já não tem mais condenação quando nós estamos em Cristo Jesus. Por isso, eu quero te perguntar aqui uma coisa, você tem ouvido as mensagens, as orações que eu tenho feito, mas você realmente já entregou a sua vida a Jesus? Você já se arrependeu dos seus pecados, está disposto a renunciar a sua carne, ou seja, o pecado, as suas próprias vontades para fazer a vontade do pai? Então, algo aconteceu na sua vida, se você disse sim, agora o Espírito Santo, ele já está dentro de você. Você não vê ele, você muitas vezes não sente ele, você não ouve a sua voz muitas vezes, mas você tem que ter a fé de que ele está dentro de você agora, porque ele é o Deus conosco, é a pessoa de Jesus dentro de você, amém? Muitas pessoas dizem assim, ah, eu queria tanto viver na época de Jesus, eu queria tanto viver naquele momento em que ele operou milagres, ele fez sinais, maravilhas, eu queria ver ele perdoando as pessoas. A boa notícia, irmãos, é que agora Jesus, ele não está aqui na terra, mas ele está dentro de nós. E o próprio Cristo disse para os discípulos, olha, eu preciso subir ao pai, para a presença de Deus, porque senão o Espírito Santo não vai vir sobre vocês e quando ele vier, vocês serão repletos, cheios do poder de Deus e vocês farão as mesmas coisas que eu faço e até maiores, porque eu não tenho muito tempo nessa terra, eu vou ficar só três anos aqui no ministério, mas vocês terão uma vida inteira. Irmãos, eu quero mostrar pra vocês hoje que é possível nós vivermos uma vida abundante, uma vida vitoriosa em Cristo, amém? Não é na nossa força, não é no nosso poder, na nossa capacidade, mas é quando nós deixamos o Espírito Santo atuar em nós e através de nós. Glória a Deus, cê tá animado aí pra receber mais um ensinamento e depois receber a oração? Então, escreva aqui nos comentários, Deus, eu quero ser usado nas tuas mãos, Deus, eu quero ser usado por ti, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu já quero ler um versículo aqui, mas antes eu só peço pra você se inscrever no meu canal, muito rapidinho, clica nesse botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, você tem que clicar nesse sininho e aí você vai selecionar a opção todas, tá bom? Pra você não perder nenhum vídeo que eu vou colocar, eu quero te ajudar a entender a Bíblia de um jeito simples, fácil e todos os dias. É muito importante, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui, é muito importante que você acompanhe todo dia, a oração da manhã, cinco horas da manhã e a oração da noite, às seis horas da noite, porque o que vai fazer a diferença é você meditar na palavra dia e noite. O salmo de número um diz assim, ó, bem aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, pelo contrário, o seu prazer está na lei do senhor e nela medita dia e noite. E aí sabe o que que vai acontecer? Todos os seus caminhos começarão a prosperar. É isso que promete o salmo de número um, depois você lê na sua Bíblia aí, tudo que essa pessoa faz prospera, ou seja, a sua vida é como uma árvore que foi plantada junto ao ribeiro de águas e dá o seu fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. É isso que está escrito nesse salmo. Então, é isso que eu desejo pra você e hoje eu vou ser cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente encontra pessoas na igreja, pessoas que são de Deus e a gente percebe uma coisa, muitas vezes elas são cheias até a metade, sabe? Muitas vezes elas têm Deus, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que são falhas de caráter, falha assim no amor, às vezes é uma pessoa que ama muito a Deus, mas ama pouco o seu irmão. Hoje eu quero te mostrar aqui três coisas que o Espírito Santo quer operar na sua vida e até mesmo você olha pra você e você pensa, nossa, eu sei que eu sou uma mulher de Deus, eu sei que eu sou um homem de Deus, mas tem aquela área da minha vida que eu falho muito, eu não consigo ter compaixão, ter misericórdia da pessoa, eu não consigo muitas vezes vencer o pecado, eu não consigo ter o domínio das minhas emoções, eu fico estressado e eu quero te mostrar aqui que o Espírito Santo, ele quer te encher completamente, amém? Então, eu vou ler pra você, segunda cor, perdão, segunda Timóteo, capítulo um, o versículo sete, guarde essa passagem, nunca mais se esqueça na sua vida inteira, segunda Timóteo, capítulo um, o versículo sete, olha só o que está escrito, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio, amém? Eu vou repetir, Deus não nos deu o espírito de covardia, em outra versão está escrito, espírito de medo, medo ou covardia, a mesma coisa, mas de poder, amor e equilíbrio, amém? Então, é sobre essas três coisas que eu quero falar com você, são as três áreas que o Espírito Santo quer operar na sua vida e se você tiver essas três áreas bem resolvidas, transformadas, aí você está cheio do Espírito Santo de Deus. Eu falo isso, irmãos, porque tem pessoas que vão nos montes, vão nas vigílias, oram bastante, mas, ou seja, elas têm muito poder de Deus, muito unção, é uma benção, mas no dia a dia, irmãos, elas não sabem controlar suas emoções, não demonstram amor, então assim, não adianta, irmãos, nós precisamos ser completos, amém? E e é isso que o Espírito Santo vai fazer hoje durante a oração, eu creio que Deus vai te encher do Espírito Santo, aleluia. Então, aqui nós vemos que ele vai nos encher de amor, de poder e de equilíbrio, né? Se você quiser vencer na sua vida, ter uma vida abundante mesmo, você precisa dessas três coisas, porque sem uma delas, você vai ser um cristão incompleto, entendeu? E a Bíblia diz em Efésios capítulo cinco, versículo dezoito, que nós devemos não nos embriagar com vinho, que traz contendas, traz discussões, desequilíbrio, mas pelo contrário, nós devemos nos encher do Espírito Santo. Então, é um processo que cabe a mim, cabe a você, depende de cada um de nós, não é algo que Deus vai fazer assim, ó, num estalar de dedos, como se fosse um passe de mágica, não, é você quem vai decidir todos os dias se você quer se encher do Espírito Santo ou não, tá certo? Então, eu te pergunto uma coisa aqui, você quer a plenitude do Espírito Santo na sua vida ou você quer só uma parte? Cabe a você decidir isso, tá bom? Eu vou te mostrar aqui agora três pessoas da Bíblia que elas eram cheias do Espírito Santo em uma área, mas falhou em outra área. Mas aí, o que eu percebi nessas três pessoas é a graça, é a misericórdia de Deus, porque mesmo eles falhando, Deus permaneceu fiel. Irmãos, esse é algo tão tremendo, é tão maravilhoso, porque a Bíblia diz que eh o homem, o ser humano, ele nunca conseguiu obedecer a Deus fielmente, mas Deus, ele foi tão amoroso e a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu filho Jesus e quando Jesus esteve aqui nessa terra, Jesus foi perfeito, ele não caiu em tentação, o diabo tentou fazer com que Jesus deixasse de ser cheio do Espírito Santo em algum momento, sabe? E aí, o que aconteceu? Deus honrou Jesus e Deus fez uma aliança com o seu filho Jesus. Se Deus tivesse feito uma aliança comigo e com você, irmãos, a gente não receberia os benefícios dessa aliança, entendeu? Porque em algum momento a gente falharia, mas a Bíblia diz que Deus é fiel, mesmo que a gente seja falho, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. E sabe por que que Deus é fiel? Porque a aliança que ele fez, ele não fez comigo e com você, ele fez com o filho Jesus e agora nós que estamos em Cristo, nós recebemos as bênçãos dessa aliança. Isso é maravilhoso, irmãos, porque Jesus nunca falhou e Jesus não falha, ele é o nosso advogado fiel, amém? Então, quando você se apoia nele e não na na sua força, na sua capacidade, aí você é salvo, você é perdoado, porque a a Bíblia diz que a salvação não é pelos seus méritos, não é pelo quanto você é bom, pelo quanto você deixou de pecar, pelo quanto você procurou evitar o erro e procurou acertar mais, não é isso, irmãos, não é pelo nosso desempenho, mas é pelo que Jesus fez por nós na cruz, aleluia, e quando você se apoia nele, você recebe o perdão, a salvação, que é pela graça, você recebe todas as bênçãos dessa aliança, glória a Deus. Então, nós vamos ver aqui que Deus, ele cumpriu o seu propósito na vida dessas pessoas que eu vou trazer aqui pra você. E uma coisa muito importante, que a Bíblia, ela não traz só exemplos bons, mas ela traz exemplos de queda, de fracasso, pra que a gente aprenda com os erros dos outros e não venha cometer os mesmos erros na nossa vida, tá certo? Então, vamos lá. A primeira pessoa que eu observo foi Sansão. Sansão, ele falhou no poder, ou seja, ele tinha muita força física que não vinha dele, vinha do Espírito Santo e essa força era o poder, entendeu? Só que ele tinha um problema, irmãos, que era a fraqueza na área sexual. Irmão, Sansão, ele tinha problema com mulher e a Bíblia diz que em vários momentos ele se envolveu com prostitutas. Sansão, ele era poderoso na sua força, mas ele tinha a fraqueza na área sexual e muitas vezes o inimigo tentou ele e ele caiu em tentação. Irmãos, tem pessoas que elas só não pecam mais porque não tem oportunidade, porque se tivesse, caía mesmo em tentação, porque são fracas nessa área e nós precisamos vigiar muito, entendeu? Sabe por que que Deus colocou essa Deus permitiu essa fraqueza na sua vida? Pra que você dependa dele em todas as coisas, pra que você chegue até a Deus e ore e fale, senhor, eu sou fraco nessa área, eu não me garanto, eu te peço, me ajude, me socorre, me fortalece, entendeu? Mas se você decidir agir pela sua pela sua capacidade, não, eu sou forte, eu vou vencer esse pecado. Aí, irmãos, cê já caiu, você já caiu, porque aquele que pensa que tá de pé, já caiu, vigie para que não caia, entendeu? Então, nós precisamos tomar muito cuidado nessa área, Sansão falhou muito e a Bíblia diz que um dia os inimigos dele, os filisteus, eles descobriram aonde estava a fonte do seu poder, que era nos seus cabelos. Sansão foi consagrado desde o ventre da sua mãe e ele recebeu um voto de Nazareu no qual não podia cortar o seu cabelo e estava ali a sua força, só que ele se envolveu com uma prostituta, mulher chamada Dalila e ela então revelou o segredo para os filisteus, eles cortaram o seu cabelo, ele perdeu a sua força. Com isso, ele foi envergonhado, humilhado e eles furaram seus dois olhos. Irmãos, o final da vida dele foi triste, mas lembra do que eu falei da misericórdia, da graça de Deus e o poder de Deus se renovou sobre ele porque os seus cabelos voltaram a crescer e então Deus encheu ele de força e a Bíblia diz que no final da vida dele, ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Então, olha a graça de Deus, a misericórdia, né, irmãos? E agora nós vamos para a segunda pessoa, só que dessa vez ela falhou no amor. É, irmãos, tem muito cristão falhando nessa área e eu preciso também que Deus molde o meu coração e essa pessoa foi o profeta Jonas. Jonas era um homem de Deus, um homem escolhido pelo senhor, só que um dia Deus mandou ele pregar numa cidade chamada Nínive e essa cidade, irmãos, era habitada por um povo muito cruel, um povo muito mau que inclusive matou os parentes de Jonas. Os estudiosos dizem que mataram os pais de Jonas e Jonas naquele momento, ele não teve dó nem piedade, ele não teve compaixão daquelas pessoas e ele não queria pregar de forma alguma, porque ele não conseguiu ter amor por aquelas pessoas. Sabe, irmãos, as pessoas chegam até mim e falam, pastor, eu não consigo perdoar meu irmão. Olha, eu não consigo, eu sou uma pessoa de Deus, mas eu tenho uma falha, eu não consigo liberar o perdão. Irmãos, eu sei, não é fácil, mas a melhor maneira de você perdoar os outros, é você entender o quanto você é perdoado por Jesus. Pense em quantas vezes você falha com Jesus e ele sempre te perdoa. E é por isso que é inaceitável você não perdoar os seus inimigos, porque se você não for misericordioso com eles, você também não receberá misericórdia de Deus. Pense nisso, tá bom? Então, Jonas, ele fugiu, ele foi na direção oposta, ele não queria pregar para os ninivitas. Então, a Bíblia diz que ele fugiu, entrou num barco, só que veio uma tempestade e os marinheiros descobriram que a culpa era de Jonas. Aquela tempestade foi Jonas quem causou. Irmão, se a gente não obedece a palavra, se a gente não anda com Deus, nós causamos muitas tempestades, não somente na nossa vida, mas na vida dos irmãos que estão a nossa, a nossa volta, na vida da nossa família, nós precisamos vigiar. E então, um grande peixe engoliu Jonas e ele ficou três dias e três noites dentro da barriga daquele peixe, até que o peixe cuspiu ele na terra de volta e ele pregou. E aí, irmãos, a gente percebe a graça e misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que no final da vida de Jonas ali, naquele momento, naquela situação em que ele tinha sido cuspido do peixe, ele pregou pra aquela cidade e houve o maior avivamento da história da humanidade. Todos se arrependeram, todos se converteram com aquela mensagem que ele trouxe e ele disse, olha, Deus vai mandar castigo, juízo sobre essa cidade, se vocês não se arrependerem. Irmãos, a Bíblia diz que todos ficaram morrendo de medo e e de repente se arrependeram e inclusive o rei daquela cidade mandou até mesmo os animais jejuarem. Ele falou, olha, cês não vão alimentar mais os animais, todos vão se arrepender e foi o que aconteceu. Irmãos, todos foram salvos, eles foram libertos daquela condenação. Então, Deus usou aquele moço que ele falhou no amor, ele não conseguiu amar, mas Deus foi misericordioso, amém? E por fim, nós vemos uma pessoa que falhou no equilíbrio, é a terceira coisa que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, que foi o filho pródigo. A Bíblia fala sobre o filho pródigo de uma maneira tão simples, o próprio Jesus contou essa essa parábola e todos nós conhecemos, né? A história daquele menino que pediu a herança pro pai e ele foi gastar em bebedeira, ele não conseguiu controlar suas emoções, os seus desejos, seus impulsos, entendeu? Então, ele falhou porque ele não soube esperar o tempo certo, ele não soube ter domínio próprio e esse é um dos frutos do Espírito Santo. Então, ele saiu, gastou de forma desordenada toda a herança, todo o dinheiro que ele recebeu do pai, até que ele ficou na miséria. Irmãos, ele desejou a comer a comida dos porcos, nem isso o seu patrão lhe dava, ele perdeu tudo, os seus amigos, as baladas, o dinheiro, as namoradas, ele perdeu o seu envolvimento com as prostitutas, ele não tinha mais um centavo no bolso, desejou comer a lavagem dos porcos e nem isso ele tinha, até que ele se lembrou do pai e ele é lógico, né? Ele não recuperou aquela herança que ele desperdiçou, mas a Bíblia disse que Deus foi misericordioso e naquele momento o pai o recebeu com alegria quando ele voltou pra presença dele e ele então, ele foi ressarcido, ele foi restaurado em todas as áreas da sua vida e teve uma grande festa. Irmãos, é isso que Deus quer fazer na sua vida hoje, você que foi tocado por essa palavra, Deus, ele quer restaurar a sua vida completamente, amém? Você pode se arrepender, você pode pedir perdão se você tem falhado no amor, no poder e no equilíbrio. O Espírito Santo, ele quer te perdoar, Jesus, ele quer te perdoar e o Espírito Santo, ele quer restaurar cada uma dessas áreas na sua vida, amém? Glória a Deus, então agora eu vou ungir as minhas mãos, porque a Bíblia diz que os discípulos ungiam as pessoas com o óleo da unção e as pessoas eram curadas, eram perdoadas, saradas, aleluia. Então, agora você pode receber essa oração, eu creio, irmãos, que Deus vai operar grandemente, não na minha força, não na sua, mas pelo poder do Espírito Santo, amém? Feche os seus olhos e antes eu quero só pedir uma coisa, quando terminar essa oração, envie para os seus amigos no WhatsApp, faz o seguinte, envie pra cinco pessoas pelo menos, escreve assim ó, Deus tocou o meu coração pra te enviar essa mensagem hoje, essa oração, eu creio, Deus vai fazer uma grande obra e pessoas poderão ser salvas através de você, amém? Vamos orar, feche os seus olhos, aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por esta oração, por este momento tão importante. Pai, como essa palavra falou conosco hoje, meu pai, nós muitas vezes temos falhado, muitas vezes, meu pai, nós falhamos de diversas maneiras, mas hoje nós queremos te pedir perdão, me perdoe, senhor, porque muitas vezes eu erro, os meus irmãos erram, nós tropeçamos de várias formas. Pai, muitas vezes nós não temos amor suficiente pelo nosso próximo, muitas vezes nós não controlamos nossas emoções, muitas vezes temos fraquezas na nossa carne e não nos entregamos verdadeiramente ao senhor. Pai, nos ajude, senhor, a sermos fiéis e obedientes até o fim. Nos ajude, meu Deus, a não cairmos em tentação, senhor, não queremos mais ficar pecando e nos arrependendo, queremos de uma vez por todas ser cheios do Espírito Santo. Ó, meu Deus, eu te agradeço porque se não fosse a tua misericórdia, a tua graça, nós não estaríamos aqui. Pai, eu sei que tem pessoas aqui, meu Deus, que estão presas no pecado, o pecado já os dominou e agora elas não estão conseguindo sair dessa situação. Livra, senhor, derrama do teu poder que quebra as amarras do inimigo, que quebra o poder do pecado sobre nós. Senhor, meu Deus, nos liberte, nos de livramento, senhor. Quantas pessoas agora entraram no laço do passarinheiro, caíram nas ciladas, nas artimanhas do diabo e agora estão amarrados espiritualmente falando. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo o plano do diabo. Nós tomamos posse do perdão pela graça salvadora de Jesus Cristo. Ele derramou o sangue dele lá na cruz e agora nós tomamos posse do perdão e das tuas misericórdias. Senhor, meu Deus, cobre-nos com teu sangue, Jesus, perdoa os nossos pecados, sara as nossas feridas e nos dê o livramento das mãos e das garras do diabo. Jesus, eu creio que o senhor veio para nos restaurar e nos dar uma vida e uma vida em abundância e eu te peço agora, restaura cada lar. Eu estendo as minhas mãos agora, Jesus, eu te peço, cura as feridas emocionais, feridas da alma, mas também, Jesus, cura agora o corpo dessa pessoa, que essa pessoa sinta agora o renovo espiritual, que ela sinta o poder do Espírito Santo, da cabeça à planta dos pés, que ela sinta agora a doença indo embora em nome de Jesus. Jesus, o senhor derramou teu sangue e o senhor pagou o preço pelos nossos pecados e o senhor carregou na cruz sobre o seu próprio corpo as nossas enfermidades. Por isso, agora, eu oro por essa pessoa e eu te peço, cura essa pessoa completamente, libera, Senhor, a cura sobre ela agora, que ela possa fazer o exame médico e não dar nada nesse exame, que ela seja curada, Senhor, dessa dor de cabeça, dor na coluna, dor nos olhos, dor no corpo inteiro, eu repreendo também agora todo câncer, câncer maligno, benigno, eu repreendo agora toda doença de próstata, toda doença que foi alojada nesse corpo, saia agora em nome de Jesus. Em teu nome, Jesus, eu expulso todo mal, toda opressão maligna, tudo que foi levantado do diabo contra essa pessoa, causando miséria, endividamento, causando destruição em todas as áreas da vida, eu repreendo em nome de Jesus. E eu te peço agora, meu pai, cobre-nos com teu sangue, proteja-nos com os teus anjos, nos dê o livramento, Senhor, e nós cancelamos toda a retaliação contra nós. Toda palavra que foi proferida contra a nossa vida, palavra de inveja, de derrota, está repreendido em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta palavra, obrigado, meu Deus, por essas pessoas que vão receber esta oração aqui hoje e eu te peço, usa a nossa vida aqui agora, pai, para compartilhar esta oração no WhatsApp e que vidas e mais vidas sejam tocadas para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus, aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus, mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa chorar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor, eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado, até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso primeiramente com você mesmo e também com Deus de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso, até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática e essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o vida de oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site WWW ponto Jornada da fé ponto com ponto BR que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.